Olá pessoal, estamos aqui hoje com uma das espécies de caruru mais problemáticas que nós temos hoje no Brasil. É uma planta daninha muito encontrada em lavouras de milho e de soja e que já temos casos de resistência ao glifosate, herbicida inibidor da EPSPS. É então o caruru amarantos híbridos, conhecido por caruru, bredo, crista de galo ou simplesmente por caruru branco também. É uma planta daninha então anual, ela é ereta, ela é pouco ramificada, chega aí até um metro de altura. Ela tem caule e pecilo, pessoal, que pode ou não ter uma certa pigmentação arrocheada. No caso dessa planta a gente consegue ver essa pigmentação arrocheada aí no pecilo e no caule. A inflorescência aqui a gente não está vendo, é uma planta pequena, mas ela é de cor esverdeada, no caso do amarantos híbridos, variedade patulus e uma planta aí com, no caso do amarantos híbridos, variedade paniculatus, nós temos aí uma inflorescência roxa, que dá nome aí à espécie caruru roxo. Uma planta com reprodução por sementes e no caso aí de lavouras de soja e milho, pessoal, reforçando então a importância dos herbicidas na pré-semeadura para a dessecação e também dos herbicidas pré-emergentes. Então esse aqui foi o nosso caruru, nosso amarantos híbridos.